Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo para vocês. E galera, no vídeo de hoje a gente vai testar aqui o Call of Duty Infinite Warfare na GTX 970, tá? Para quem não viu o vídeo da 760, já postei aí no canal, tá? E aí o próximo vai ser com a 1070, beleza? Então vamos testar aqui as configurações com a GTX 970. Eu setei da seguinte maneira, aqui a gente está em Full HD, tá? Com resolução de renderização em 100%, sem o Vsync, tá? Opções de textura está no máximo, tá? Não tem mais que alto. Opções de luz e sombra também está no máximo, deixa eu ver aqui. Se eu confirmar aqui o nível de criador, pera aí, nível de criador também o máximo é alto. Aqui o máximo é extra e aqui o máximo é ultra, beleza? Então aqui em pós-processamento, a gente está tudo ligado com o Anti-Aliens no máximo, certo? Aqui eu não mexi, aqui é padrão mesmo. Opções variadas, a gente está com tudo no máximo também. Tercelação, partícula no máximo e grau de detalhe no máximo. E o campo de visão dessa vez eu aumentei tudo no máximo, tá? Então vamos ver como que ela segura aqui. Provavelmente vai segurar muito bem, né? Mas vamos lá, vamos testar aqui o FPS na mesma parte que eu fiz com a 760. Vamos lá então. É, graficamente mudou bastante, né? A gente colocou no ultra, agora a gente está com o basso... Nossa senhora, Berger, essa explosão aqui está... A explosão é foda, começou a chupar pra caralho aqui em casa, velho. Fudeu. Não sei se vai pegar no microfone a chuva, velho. Mas vamos seguir aqui ainda. Vamos marcar os caras aqui. 72 frames, base dos 70 FPS aqui. Tem nego lá em cima, cuidado pra não tomar tiro com o bicho... Ixi, rapaz, o bicho está foda aqui. Não está deixando o pai sair daqui, não. Só que eu estou jogando no joystick, tá? Por isso que aparecem os botões do controle de Xbox. 70 e poucos frames. Caralho, tacaram uma granada no pai, corre. Rapaz, nossa, tem um cara aqui, mano. Fudeu. Os caras não morrem não, velho. Vamos marcar os caras de novo aqui, velho. Não, não chegou. Vou até ter que destruir a nave agora. Vamos lá, vamos lá, galerinha. Vamos ruxar aí, pô. Vamos ruxar. O time já está morrendo já. Pula aí, filho. Pula aí que não está bom não. Vamos usar o sistema aqui. Já era a nave. Tchau. Boa semana aí pra você. Vamos ver a explosão aqui da Dan. Filho, destrói logo aí. Nossa. Já era. Explodiu ainda não? Nossa, agora explodiu. Agora foi. Ah, é o item. Estou tirando no próprio parceiro, velho. Quando começa assim, já pode... Quero que dá merda. Dois, seis no flanco esquerdo. Dois, seis no direito. O louco, bicho. Ai, marca o carro. Nossa, velho. Os caras trolou agora, hein, velho. Os caras trolou ao vivo, pai, hein. Vamos passar de novo aqui, ó. Nada explodindo e tal. Muito bom, cara. Rapaz, tá... O desempenho tá foda. O desempenho tá incrível. O cara começa a tomar tiro, velho. Ele começa a ficar bobo. Ele não consegue mais ver os inimigos. Lá, o cara tomou tiro do nada. Vamos tacar umas granadas lá, né, velho. Porra, agora a gente tá... Radical. Aí, ó. Já feri o cara ali já. Mata-se imundo que ele tá aqui. Nossa, tô tomando... Tomando tiro aqui dos negros. Os bichos não morrem, velho. Os bichos aqui é Highlander. Tá, vamos brincar. Solicito abrir fogo. Alvo marcado. Eu sei que tem nega aqui que eu tô ligado. Tirou o capacete do cidadão. Calma aí, filho. Vamos jogar até aquela parte que a gente terminou o vídeo na 760, né. Pra ficar tranquilo. Tem um cara que vai explodir aqui. Que tá um barueira. Os parceiros não rusham, não. Eles ficam dormindo mesmo. Eu tô tomando tiro aqui, velho. Ninguém ajuda o pai, velho. Olha aquele ali, rapaz. Vai, vamos carregar aqui o poderzinho. Não vou morrer não, velho. Eu vou morrer pra vocês, não. Vocês é otário. Ó, vamos aqui, ó. A parte que dá uma travadinha, marota, né. Tá carregando. Vamos tomar granada aí, que eu tô ligado. Todo mundo ficou ferido, agora vai morrer todo mundo. GG. Nossa, nossa, granada pra caralho aqui. Vai nem precisar chamar o Vant, mano. A gente vai foder os caras aqui mesmo, ó. Não, maldito. Caralho, eu vou morrer. Fodeu. Ai, sai, corre. Solicito abrir fogo. Alvo marcado. Entendido. Alvo avistado. Chegando armado. Disparando, disparando. Vai, vai, vai. Fá de louco. Fá de louco. Bom efeito no alvo. 314. Já era. Copiado. Alvos assustados. Bom, galera. Essa era a parte que eu fiz do teste. Bom, não tem nem o que falar. Rodou perfeitamente bem, tá? No GTX 970. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Dá aquele like e se inscreve no canal pra ajudar. E até a próxima. Falou, um abraço. Valeu.